Agora ouviremos o doutor Hélio Dalbelo, engenheiro agrônomo que lidera o GTEC, Grupo Técnico do Feijão, apoiado pela MIAC Singenta, que valida pesquisas desenvolvidas pelos cientistas da Embrapa e atualmente desenvolve o programa Vida no Solo, que é considerado hoje pelo setor um dos mais importantes desafios para a alta produção com respeito à biodiversidade. Vamos ouvir o doutor Hélio Dalbelo. Bom dia. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. E aí, Marcelo, tem uma história longa. O IBRAF surgiu depois, um bom trabalho que teve com o Marcelo, a gente contribuiu nessa formação do IBRAF. E, por isso, o nosso trabalho no GTEC é basicamente, basicamente não, 100% feijão. Então, eu venho aqui para trazer algumas informações do que é o GTEC. E vamos lá, né? O que é o GTEC? O GTEC é uma associação de engenheiros agrônomos, que é, dentro da Singenta, criaram vários GTECs, que são vários, eles têm café, GTEC café, soja, etc. E o GTEC feijão é o único, que é o nosso, lá no Brasil Central, a sede é Brasília. Nós conseguimos evoluir dentro desse GTEC, criando uma CNPJ, então uma pessoa jurídica, nós temos convênio com a Embrapa e todas as instituições de pesquisa. Esses consultores são de Distrito Federal, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraná. Em todos esses estados, nós temos vários consultores que participam dentro desse programa. Somos 47 membros e todos eles ligados muito forte ao feijão. Então, quem é que participa do GTEC? Como que é formado o GTEC? Na base, principalmente, Centro Nacional de Pesquisa Arroz e Feijão, CENEPAF de Goiânia. O staff todo do CENEPAF participa forte com a gente. Por quê? Eles são um centro de pesquisa, eles mandam muita pesquisa, muita pesquisa, e há dificuldade de transferência de tecnologia dentro da pesquisa para o produtor rural. Nós somos esse grande elo com a Embrapa. Evidentemente que tem matéria e outros que fazem. CPAC também é outro, muito ligado com a gente. Centro de Pesquisa Cerrado de Planaltina, principalmente na área de fertilidade. O IAC, Instituto Agronômico de Campinas, também está muito ligado conosco e contribuindo. O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná. a EPAMIG e a UNIB. São todas essas instituições que é a base nossa. Então, nós somos executores, mas a base científica são eles. O GTEC não faz pesquisa, ela faz validações. O produtor quer alguma coisa, leva para o consultor, o consultor leva para o conselho do GTEC e a gente faz as validações. Por exemplo, MAP foliar. Numa dessas reuniões que nós tínhamos, o Tarcísio Kubut trouxe um belga e falou para a gente, olha gente, o MAP foliar é 18 a 22 vezes mais eficiente que o fósforo no solo. Perdão, o fósforo foliar é mais 18 a 22 vezes mais eficiente na folha que no solo. Opa, não tem no Tarcísio, a gente. Começamos o trabalho com P51, P31 e hoje já é um padrão, usa o MAP foliar em todas as culturas. É um tipo de exemplo que a gente faz, validações. Nós já temos um livro publicado, dos trabalhos feitos de 2002 a 2010 e hoje nós vamos ter o lançamento do segundo livro. Daqui a pouco a doutora Luciene da Embrapa vai apresentar o livro rapidamente. E nós também temos um dia de campo, anualmente temos um dia de campo em que apresentamos alguns protocolos. Nesse caso, esse ano passado, a gente fez esse trabalho, foi lá na Fazenda Pontinha, bonito, com a BRS 104. Esse é o feijão rapidinho, de 65 dias, o coelhinho, muito bom esse feijão. Vamos lá. Como é que está isso aí? Não vai mais? Opa. Bom. Ah, tem que focar aqui, né? Desculpa. Então, esse é um dos objetivos que nós temos. Olha que foto maravilhosa. Esse feijão é de poucos dias. Olha, ele está na folha primária e olha o tamanho dessa raiz. E aqui ainda rompeu, ó. Então, esse é o objetivo de qualquer produtor. Você tendo um sistema radicular desse, ou esse aqui, ó. O que você quer? Uma cabeleira dessa. Você tendo essas bocas lá para comer, o resto é resultado, né, doutora Vânia? Prazer te ver. Assim, nós tendo esse sistema radicular, nós temos que partir para quê? Para o travamento com o tilte. Então, se nós não tiver isso aqui, ó, nós não vamos ter esse feijão muito fechado. Quer dizer, bonito, vigoroso. É o que o Pedrinho falou ontem, ontem no trabalho. Ele viu uma lavoura ruim e uma lavoura vigorosa. Essa lavoura é vigorosa. A ruim produziu mais que a vigorosa. Por quê? Não travou no momento certo. Então, são esse tipo de trabalho que nós fizemos lá dentro do GTEC. Vai, gente. Bom, nós temos um trabalho muito grande também, junto com a doutora Eliane e a Flavinha Rabelo, de MIP, Manejo Integrado de Pragas. Nós temos um exemplo de um pivô de 100 hectares, controlado, que nem era a tecnologia avíptera, que é a melhor que tem no milho, para o lagarto cartucho, controlado só com a véspera tricograma. Percevejo, por exemplo. Com toda essa minha idade de campo, eu ia para o campo e, quando fazia o pano de batida, via um percevejo desse, é bicho. Vamos tacar-lhe ferro, matar. E, na verdade, esse aqui é um amigo da gente. A diferença está aqui, ó. Nesse rosto, nesse bico dele, ó. Esse percevejo tem um rosto mais comprido para poder fincar na lagarta, né? Para pegar a lagarta. E o desgraça nosso, o ruim, ele tem esse rosto mais curto para poder furar a vagem, furar o grão. Você tem uma ideia, a pesquisa para manter o percevejo de um ano para o outro, põe numa gaiolinha e põe soja para o bichinho comer. Então, se você está com uma soja amarelando, não precisa mais tratar do percevejo. E Deus se engano. Então, esse tipo também é um trabalho que a gente faz muito de manejo de praga, no MIP. Vazio sanitário. Esse foi, no ano 2013, nós tivemos aquele problema seríssimo de mosca branca na nossa região. Aí, a gente levantou a bandeira através de uma pessoa, do Getec, para criar o vazio sanitário do feijão. O que é vazio sanitário? Nós temos um período em que você não pode ter planta viva, nem tiguera, nada. Que daí, a mosca que vem de outras culturas para... Esse aqui é feito para o feijão das águas, plantado em outubro, lá na nossa região. A mosca vem sem ser virulenta. Então, para nós, o vazio sanitário foi uma conquista dentro do Getec, para nós, lá na nossa região. Ele é noroeste de Minas, DF, é 20 do 9 a 20 do 10. 5 do 9 a 5 do 10, para o sul de Goiás. Hoje, isso é uma instrução normativa do Ministério da Agricultura. Gente, isso tem nos ajudado muito. O ano passado, lógico, o clima ajudou também, mas eu não fiz nem uma pulverização para a mosca branca. Ao passo que, olha aqui, lá no fundo, vocês veem um amarelo. Isso foi em 2013. Esse é o meu vizinho, essa lavoura é minha. A gente é meio, assim, autoconfiante. Tinha mosca, não, eu sei cuidar de feijão, sou consultório, vou plantar feijão mesmo assim com a mosca branca. meti lá 5 ml por quilo de tiametoxão, plantei o feijão, e aí, José? O que aconteceu? Foi condenado. Olha aqui, no dia, está ruim para enxergar, mas no dia 13 de janeiro de 2013, eu dessequei esse feijão e tive que plantar, foi plantar milho, né? Mas depois de 16 pulverizações de inseticida, do tratamento de semente, mas 16 pulverizações e perdi a lavoura. Na época, a minha perspectiva de produção era 37 mil sacas, a gente produzia 7 mil e de qualidade de baixa. Então foi aí que surgiu o vazio sanitário. Protocolos. Hoje, até que tem vários protocolos anuais, eu tenho que ser rápido, então, em que trabalhamos fisiologia, adubação, fitotecnia, fitopatologia, plantas daninhas, entomologia e projetos de longa duração. Esses projetos são feitos o seguinte, nós temos duas reuniões anuais em que nós apresentamos resultados anteriores e projetamos o futuro. O próximo, agora é dia 5 de 10. Projetos de longa duração. Projetos de longa duração. Projetos de longa duração. Projetos de vida no solo, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, sobre o projeto de vida no solo. Projetos de eficiência de adubação e marcha de absorção de nutrientes. Vou falar um pouquinho sobre a marcha. Esses são projetos que duram 4 anos. Trabalhoso, exaustivo, você tem que gostar de fazer, senão não faz essas coisas aí, não. A marcha de absorção, gente, é um projeto muito bacana. O nosso foco é feijão. Então, lá nesse pivô é da gente, a gente destinou lá seis hectares para essas brincadeiras, né? Então, você planta, colhe lá em fevereiro, aí você faz o plantio das plantas de cobertura. Visando o quê? O feijão que vem em seguida, né? Então, nessa marcha de absorção, nós plantamos as plantas de cobertura, que é aveia, milheto, morisco, mix, são cinco. E ela vai crescendo, você vai fazendo a análise das absorções dos nutrientes que cada planta teve. Deseca. Bom, dessecou, ela começa a devolver esses nutrientes para a planta. E, concomitantemente, o feijão que foi plantado vem crescendo e vai absorvendo aquele nutriente. Então, daqui a uns tempos, nós podemos ter informação, o milheto. O milheto, com certeza, vai dizer para nós, precisa adubar menos potássio. O trigo morisco, com certeza, vai nos dizer que menos fósforo. Mas essas informações são feitas com científicos. Isso aqui, quem está conduzindo, o Dr. Rafael Nunes, da Embrapa, e o Dijama Martinhão, são dois fantásticos pesquisadores, e o Instituto Fitos. Todo o nosso trabalho é feito em cima da Embrapa e esse pessoal, porque o resultado que der vai ser publicado. Ninguém vai maquiar esse negócio. É o que é e acabou. Vamos lá. Opa, passou. Projeto de eficiência de adubação. Também está dentro desse projeto grande. É o projeto conduzido pelo Dr. Rafael Nunes e o Dijama, lá na nossa propriedade. Então, o que eles pegaram? Essas plantas de cobertura, que eu vou falar depois do Vida no Solo, ela é comprida, são 500 metros de tiro. Aqui, no começo, nós temos a Vida no Solo e lá no final eles aproveitaram as mesmas plantas para trabalhar o quê? 100% do fósforo, 50 e zero. 100% do nitrogênio, 50 do nitrogênio e zero do nitrogênio. Daqui lá na frente, nós vamos ter a informação. Olha, o milheto vai precisar disso, me deixa isso, me deixa aquilo. Daqui a três anos, com certeza, nós vamos, são dois, daqui a dois anos, nós vamos ter essa resposta para cada uma dessas culturas, plantas de cobertura com eficiência da adubação. É um trabalho exaustivo isso aí, gente. Mas é bom, vamos lá. Bom, Projeto Vida no Solo. Essa é a menina dos olhos. O que é Projeto Vida no Solo? Todos têm pivô velhos com problema de nematóide, fusário, doença, essa desgraça era tudo. Aí, a gente tem trabalhado muito químico e surgiu a ideia. Gente, vamos fazer o seguinte, a agricultura sustentável parte para o biológico, plantas de cobertura. Então, nós fizemos a seguinte, vamos pegar plantas de cobertura, são cinco, depois vou apresentar elas. fizemos elas na longitudinal, comprido, e transversalmente nós vamos fazer nove tratamentos com novas empresas diferentes. Aí, entre as empresas tem a Farrupilha, a Altec, Casabugri, Satis, Singenta, são nove. Então, cada uma vai ter uma resposta, entendeu? Nós estamos no segundo ano também. Então, esse projeto, ele analisa o seguinte, a qualidade química do solo, qualidade biológica, qualidade física, por exemplo, qual é a reestruturação que me dá a aveia branca, o milheto, a ruzizense, entendeu? Então, são trabalhos que vão nos mostrar dentro de logo. A ciclagem de nutrientes, o que cada cultura responde, sanidade de raiz. Na verdade, o que a gente quer é isso aqui, nós queremos boca. Então, tudo isso para nós chegarmos a uma boa raiz e ter a variável de produção. Esse projeto de vidão no solo, ele nos custa anualmente 300 mil reais. São feitas, gente, 4.500 análises entre nematóide, todos, doença de solo, fertilidade, porosidade, análise de fósforo específico. Então, um trabalho muito forte. Para ter uma ideia, agora, esses dias que a gente coletou a soja, só de amostra, deu um furgão que levamos lá para o doutor Murilo. Quem conduz esse projeto, gente, é a Embrapa e o Instituto Fitos. E o responsável pela parte fitopatológica é o doutor Murilo Lobo. Deve estar aí, né, Murilo? É o focal point nosso lá dentro, né? Então, essa aqui foi a imagem que ontem o doutor Murilo apresentou. É o nosso projeto. Tinha uma imagem de um drone, né? Então, aqui, nós temos o milheto, a DR-300, que vai ser plantada uns 4 anos. Aqui, nós temos o mix da aveia branca, milheto, nabo e trigo morisco, aqui, é comum, Dá para ver logo o que é a testemunha, né? Dá para perceber já, gente, como a testemunha já mostra primeiro a resposta. Braqueária russizense, aveia branca e a crotelária expectável. São essas as coberturas. E aqui, opa, aqui, ó, os tratamentos são aqui, ó, descendo. e subindo, né? Descendo e subindo. Lá no final, que está a eficiência da adubação, que continua para lá. Então, são três repetições de cada tratamento para dar análise estatística e isso, você pode apresentar em qualquer congresso do mundo. O Dr. Murilo fala que esse aqui é um dos melhores projetos que ele participou e que está participando, dá um estímulo muito grande para fazer esse trabalho. Nós já temos algumas respostas, mas a gente não pode até mostrar, porque tem a confiabilidade, por exemplo, uma empresa deu uma resposta, outra deu outra e nós temos a obrigação de ter a autorização dele para mostrar. Daqui a um tempo nós vamos mostrar. Esse aqui é um dia de campo que a gente fez lá do nosso GTEC. Dá para perceber aqui, ó, a testemunha, né? É aqui que é ouvida no solo, ó. Então, aqui são as culturas, olha aqui a testemunha. Aqui no final que está a eficiência da adubação do Djalma e do Rafael. Aqui estão os tratamentos que a Embrapa faz de cultivares e pré-lançamentos, né? Foi um belo dia de campo. Muita gente que está aqui esteve lá. Acho que até o Júnior Favo esteve lá, né, Júnior? Nesse evento. Então, como eu falei, nós temos todo ano um dia de campo e esse ano vai ser no dia 30 de agosto. vai ser lá na propriedade do nosso querido e saudoso amigo, irmão, Nericopo, falecido agora há pouco tempo, né? Fica a uns 15 quilômetros de Formosa, vai começar às 8 da manhã, tem um café e ao meio-dia tem um almoço e fica livre. Então, tem uma programação toda para o dia 30 do 8 e vocês estão convidados para participarem desse evento. É, é isso aí. Tem que ser muito rápido. Eu queria chamar a doutora Luciene, então, para você falar sobre o livro, né? Porque a Luciene representa a Embrapa e esse pessoal da Embrapa tem feito um trabalho fantástico para o feijão e as outras culturas também e eu acho que, graças à Embrapa, o Brasil está com esse potencial de produção. Nós somos muito gratos a vocês. Obrigada, Hélio. E nós também a vocês, logicamente. Próximo? Como que é? Aqui? Põe a ponta para onde? Ali? Ali. Oi. 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 Opa, faltou sua foto. Opa, pessoal. Sim. Então, pessoal, bom dia a todos. Para nós da Embrapa é uma alegria muito grande poder ter participado dessa publicação. É uma iniciativa do GTEC Feijão. prova concreta da interação da Embrapa com a cadeia produtiva nas pessoas dos consultores do GTEC Feijão e também dos outros institutos de pesquisa com o GTEC. Dentro da Embrapa esse trabalho é muito importante. Ele proporciona uma integração entre a transferência de tecnologia nas pessoas dos nossos colegas Pedro Sarmento, Augusto, com a pesquisa, com os pesquisadores. Eles estão lá no campo o tempo todo com os pesquisadores, conduzindo os trabalhos, os projetos, junto com os consultores do GTEC. Então, para nós, é motivo de muita alegria ter como provar que existe essa interação. Bom, o primeiro volume, vou falar um pouquinho do histórico. O primeiro volume, ele foi lançado em 2010 e ele reuniu os trabalhos de 2002 até 2010. Nós escolhemos, o Torelli escolheu o fórum aqui de feijão para lançar o segundo volume que reúne os trabalhos que foram conduzidos de 2011 a 2017. Então, realmente, tem bastante conteúdo. A importância que é disponibilizar isso para vocês, os resultados desses trabalhos que são bastante práticos para vocês. esse trabalho foi uma iniciativa do GTEC na pessoa do Hélio. O Hélio me procurou e eu aceitei na hora, porque eu acredito muito em transferência de tecnologia. Sou uma transferidora e estou sempre tentando passar o máximo de conhecimento nos eventos que eu participo, com apoio financeiro da Singenta e da MIAC. Então, foi possível a impressão desses trabalhos e vocês vão ter acesso muito em breve. As instituições que compõem o livro, os outros institutos de pesquisa, o IAPAR, o IAC, a EPAMIG e a iniciativa privada na pessoa das consultorias do GTEC. Bom, pessoal, são 24 trabalhos, eles foram escolhidos, lógico que são muito mais, eu cheguei a ler uns cento e poucos trabalhos, e desses cento e poucos trabalhos, 24 foram escolhidos para compor os sete capítulos. Então, tem aí todas as áreas referentes ao feijão, desde fitotecnia, nutrição de plantas, fitopatologia. Os trabalhos da Singenta, que foram conduzidos também pelos colegas da Singenta, também compõem o trabalho, o livro. Eu queria destacar os trabalhos que têm relacionados a uma cultivar que a Embrapa lançou, o Elio mostrou, o BRS FC 104, que é um feijão carioca, da Embrapa, não poderia deixar de falar dele. Então, tem trabalhos de ajustes fitotécnicos desse feijão que estão na publicação. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do comportamento desse feijão, tem trabalhos nele, no livro. Tem outros trabalhos também importantes, como a questão do clorofilômetro, utilização do clorofilômetro para recomendações de adubação nitrogenada, com a participação dos nossos colegas, também do Pedro Sarmento e do Augusto César, Gonzaga. Então, realmente está valendo a pena, além dos trabalhos do IAC, do IAPAR, da IPAMIG, lógico, e dos colegas da Singenta. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, eu agradeço, e espero que vocês aproveitem bastante o livro. Passo a palavra. Ah, tenho que agradecer uma pessoa muito especial aqui, esqueci. Eu quero agradecer os outros editores. Não, vem cá, Rodrigo. o Rodrigo, principalmente, que é outro editor do livro, que me suportou com as exigências que são comuns a uma editoração de um livro. Eu agradeço a ele. Agradeço também as colegas que ajudaram na editoração, que colaboraram, trabalharam muito, os outros editores, doutor Pedro Marques da Silveira, a Márcia Gonzaga, que, nossa, esforçou muito para que tudo saísse a tempo e a hora, ela correu para caramba, a Ana Lúcia de Laribra de Faria, que é a nossa bibliotecária, que é uma expertise na revisão de português. Então, eu agradeço publicamente a elas. Obrigado, Luciene. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Mendes. Eu trabalho na área comercial da Singenta há quatro anos. A Singenta, que está há vários anos no mercado e, nesse período, vem investindo fortemente em pesquisa e em desenvolvimento de soluções para a agricultura. E possui em seu DNA a inovação. E é de inovação que eu vou falar aqui nos próximos dez minutos. Nós vamos fazer aqui o lançamento do Proclen. O Proclen, que é o nosso inseticida específico para o controle das lagartas de difícil controle. E ele vem aí para o mercado para atender todas as necessidades dos agricultores. E, entre essas necessidades aqui, nós vamos destacar alguns benefícios que ele vai entregar. E o bloqueio da alimentação das lagartas em até quatro horas através do seu excelente efeito de... a sua ação de choque, contato e ingestão. Além do mais, possui um excelente efeito residual por conta da sua capacidade de ação translaminar. Além do mais, está entrando em como uma excelente ferramenta no manejo de antirresistência por ser um novo mecanismo de ação a ser trabalhado aqui no Brasil. e o outro benefício importante é a sua característica por conta desse efeito translaminar de ser um produto altamente seletivo aos inimigos naturais. Então, durante a breve apresentação, nós vamos falar um pouco de cada um desses principais benefícios. E, para falar do Proclen, nós vamos entrar aqui em algumas características técnicas do produto. ele é um produto, um inseticida que vem de origem natural através da sintetização de uma bactéria originada do solo. O seu ingrediente ativo é o benzoato de emamectina em concentração de 5%, ou seja, 50 gramas por quilo. E, nesse processo de sintetização, a singenta garante a pureza da molécula em 95%. É um inseticida do grupo químico das avermectinas, o mesmo grupo químico das abamectinas, porém, é um ingrediente ativo que ele é duas mil vezes mais potente do que a abamectina e específico para controlar as lagartas de difícil controle. aí vocês poderiam me perguntar, recentemente nós recebemos esse comunicado que, inclusive, em alguns produtos a abamectina está aí com essa proibição e isso não vale para o benzoato de emamectina. Passando, é um produto que está sendo registrado, aliás, está registrado atualmente agora no Brasil, a singenta obteve a patente do produto para nós trabalharmos aqui no Brasil. Mas ele já vem há vários anos sendo utilizados em vários países do mundo, inclusive países que possuem uma segurança fitossanitária bastante exigente, que é o caso de alguns países da Europa como França, Espanha, Reino Unido, outros países como Japão, Estados Unidos, e esse produto nesses países ele é utilizado para várias culturas, inclusive hortaliças, hortaliças de consumo in natura, como alface, como tomate. Eu estou falando isso para vocês para deixar destacado que é o produto altamente seguro, a gente sabe aí no mercado e alguns produtos vindos do Paraguai, a base de benzoato que não se deve ter segurança, vem notícias de WhatsApp que a gente recebe aí sempre, de produtos intoxicando pessoas, outros inimigos, outros indivíduos na lavoura, até fazendo coisas piores. Eu estou deixando essa mensagem aqui para falar da segurança que tem o Proclen, o nosso benzoato, que é respaldado por uma empresa dessa proporção que é a singenta e vocês podem estar utilizando sem nenhum tipo de problema. No Brasil, esse primeiro registro, ele está vindo aí para as culturas do feijão, soja e algodão, para o controle aí da helicoverpa da crisodeixis, nesse primeiro momento. Em um segundo momento de registro, vai vir para a cultura do milho e para atender o controle das várias outras lagartas existentes aí nas nossas grandes culturas. Mas, de modo geral, no mundo, o Proclen, ele entrega excelente controle aí para todas essas espécies aí de lagarta. Ele é um produto específico para se controlar a lagarta e ainda junto ao controle dessas lagartas, esse produto vem apresentando uma excelente performance para controlar ácaros. Então, isso aí a gente está ganhando como benefício adicional, além do controle das principais lagartas aí das culturas. E como que funciona, agora, nós falamos um pouco aí das características, agora nós vamos entrar em como que esse produto funciona com alguns detalhes rápidos aí da ação. Ele é um produto que ele possui uma penetração muito rápida na folha, tá certo? A principal vantagem dessa penetração rápida é cerca de duas até três horas, todo o produto aplicado na folha, ele já vai ter sido absorvido e começando o processo de translaminar dentro da folha. o que que a gente ganha com isso, os produtores ganham com isso. A segurança é de que se ocorrer uma chuva após duas a três horas, você vai ter perdas praticamente zero de produto. Então, todo produto aplicado, ele vai ser destinado aí para o controle do alvo. Com esse efeito translaminar e essa capacidade de aderência a lipídios dentro da folha, ele vai garantir um período residual em torno de 10 a 14 dias, respaldados por alguns trabalhos de alguns pesquisadores de renome que eu vou mostrar aqui para todos. Junto a isso, a garantia da proteção dos inimigos naturais, que são os nossos amigos aí, que são bastante importantes aí no controle. Os inimigos naturais, eles não vão ter acesso ao produto que está dentro da folha. Mas, agora, falando do seu efeito na lagarta, vai ocorrer o bloqueio de alimentação entre uma a quatro horas, dependendo do tamanho da lagarta, lógico, lagartas menores, dependendo da quantidade da sua alimentação, até uma hora, já vai ocorrer o bloqueio da sua alimentação, ele atua no canal de cloro, consecutivamente vai ocorrer a paralisia muscular, bloqueio de alimentação e a lagarta vai morrer por inanição. O controle, a morte especificamente, ela vai ocorrer entre um a três dias, dependendo do tamanho da lagarta. E se vocês observarem, eu estou falando de tamanho de lagarta. No mercado, nós vimos aí que tem vários produtos, inclusive os produtos nossos da Singenta, que a gente garante uma eficiência de controle em lagartas de até terceiro instar, diferentemente do Proclen. O Proclen, nós estamos garantindo o controle de todos os instares de lagartas, desde o primeiro até o sexto instar, com excelente performance em todos esses instars. E notem aí também a presença do controle nos ovos também. O produto, quando entra em contato com o ovo, e assim que for ocorrer a eclosão dessas lagartas neonatas e entrarem em contato com o produto, vai ocorrer a morte dessas lagartas. Passando agora para os resultados. Então, esse daqui é um resultado da doutora Cecília, do IFG de Goiânia. Esses dados aqui é da doutora, não é dados da singenta. Isso aqui é um trabalho realizado por ela. Que a gente pode observar que na dose de 200 gramas, nessa primeira avaliação de três dias, ocorreu 100% de controle das lagartas. Passados-se 14 dias, permaneceu-se ainda 100% de controle. Comparado com um produto bastante utilizado nesse mercado premium, que é o Clofernapir. Então, nota-se aqui, efeito. Excelente efeito de choque e um excelente residual também. Mais resultados aqui agora do doutor Geraldo Papa. Vou passar aqui. Também demonstrando aqui resultados bastante positivos, expressivos na primeira avaliação aos sete dias, 100% de controle. Aos 14 dias, próximo a 70% de controle. Dados do Geraldo Papa. E para finalizar, rapidamente aqui, falar do posicionamento para o feijão. Nós vamos, a singenta posiciona quando a cultura estiver aberta, naquela fase inicial, no vegetativo, a aplicação de 200 ml de ampligo. E o Proclen, nós estamos posicionando ele no momento em que é realmente difícil de se controlar a lagarta, que é na fase final do ciclo, onde a cultura está fechada. no máximo de duas aplicações por ciclo, de 200 gramas por hectare de Proclen, mais 0,25% de óleo. Da singenta nós temos o Nimbus, e também nós vamos ter um outro lançamento que não vai dar tempo de eu falar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar aqui no nosso estande, que é o Ocima, que é o novo adjuvante da singenta que vai substituir o Nimbus. Então, quem quiser mais informações nos procurem ali, nós vamos estar disponíveis. E deixar também aqui o recado da singenta, é uma empresa que tem um portfólio bastante robusto para a cultura do feijão, nós temos aproximadamente 30 produtos registrados para a cultura do feijão, vários lançamentos estão por vir. E destacar também a Home Startup como um excelente fungicida para o manejo. Muito obrigado, e obrigado pela oportunidade a todos os organizadores do fórum, e nós estamos à disposição aí. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.